Boa, beba! Boa, beba! Boa, beba! Boa, beba! A ti, un día toda mi vida te di, te vas y contigo mi juventud va. Boa, beba! 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 Eu sei que por mim sempre me perguntarás Ou sei, ai, não sei nada por sempre dirás E eu, minha vida inteira, te recordarei E tu, só no sonho em meu nome falarás E eu, com ternura de ti morarás Que não eu liga porque sempre Eu, minha vida inteira, te recordarei 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 Porque, hoje me ahoga a sua resolução Um dia, o que eu volví a ser a ti E tu, me recebiste com muita gratidão Porque, que te ha cambiado, que te comparou Porque, porque agora tu resolução Um dia, o que eu volví a ser a ti E tu, me recebiste com muita gratidão E eu sei, que por mim sempre te perguntarás Não sei, não sei nada, tu sempre dirás E assim, passarão anos e ainda te esquecer E tu, meu amor de outono, te olvidarás Meu amor de outono, te olvidarás Meu amor de outono, te olvidarás Tchau, tchau, tchau